Júlia e João Bem-vindo a casa mal-assombrada Você vai encontrar ou coisas assustadoras Bem-vindo a casa mal-assombrada Não tem nada, eu sorri e digo lá Na escuridão você pode crer Uma bruxa louca e muito assustadora Petiços e poções ela está preparando Não experimente nada do que você vê Bem-vindo a casa mal-assombrada Não tem amigo, vai ficar tudo bem Criaturas mal-vadas vagando por aí Não se esconda, pois encontrarão você Abóboras caindo, esperando sorrisar Bem-vindo a casa mal-assombrada Não tem amigo, vai ficar tudo bem Morcegos voando por toda parte Isso quer dizer que Draculeta na cidade Não se preocupe, é que é Tchupe que ele gosta Bem-vindo a casa mal-assombrada Não tem amigo, vai ficar tudo bem Aranhas, fantasmas e gatos pretos Estão aqui para a noite de Halloween Bem-vindo a casa mal-assombrada Não tenha medo, vai ficar tudo bem Zumbis podem ser divertidos Mas quando eles acordam Você pode correr Na escuridão você pode ouvir O escuro, o escuro Eu tenho medo do escuro Você ouviu esse barulho Tem um monstro lá fora na janela Não tem, não tem É só uma corujinha O escuro, o escuro Eu tenho medo do escuro Você sentiu isso também Tem um monstro debaixo da minha cama Não tem, não tem É só o senhor miau O escuro, o escuro Eu tenho medo do escuro Você também viu isso As sombras me fazem sentir que tem um fantasma Não tem, não tem O fantasma não sabe pular O escuro, o escuro Pode ser bem legal Você ouviu esse barulho Um monstro no sofá Não tem, não tem É só o papai dormindo O escuro, o escuro Pode ser bem legal Você ouviu esse barulho O monstro está entrando no nosso quarto É mamãe, é mamãe Só preciso do meu pente O escuro, o escuro Pode ser bem legal As vezes quando estamos no escuro Podemos sentir medo E está tudo bem É só acender uma luz perto da cama E quando estiver pronto É só desligar Porque as luzes precisam dormir também Essa é a história de uma luta entre dois mundos Mosquitos contra bebê Eu vou bater Bater em você Sou eu ou você E eu não sei perder Eu vou bater Bater em você Sou eu ou você E eu não sei você Mosquito vai embora Você não está convidado Para brincar Aqui Mosquito vai embora Você não está convidado Para brincar Aqui Essa é minha casa Você não vai entrar Mosquito Esta é a nossa luta Você me deixa curiosa Eu odeio seus ouvidos Você me deixa irritado Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou bater Bater em você Sou eu ou você E eu não sei perder Eu vou bater Bater em você Sou eu ou você Sou eu ou você E eu não sei perder Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou lutar Espere e veja como o bebê vence A olha a armadilha que eu fiz A olha a armadilha que eu fiz pra ele O bebê venceu O bebê venceu O mosquito foi embora Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Mamãe, tubarão Papai, tubarão Irmã, tubarão Irmão, tubarão Tubarões famintos Peixinhos Tubarões estão vindo Estão vindo Estão vindo Atenção Foge, foge Foge, foge Nadirápido 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 É o fim Tchau, tchau, tubarões